Por exemplo, eu não tenho uma ideologia, eu me considero um pragmático. O pragmatismo, ele se baseia no quê? Em vez de você ficar preso a uma ideologia, a ideologia marxista, a ideologia liberal, eu tomo as decisões, ou eu acho que as decisões corretas são pautadas na eficiência que aquelas decisões têm perante a qualidade do desenvolvimento humano. Ou, por exemplo, privatização, se é a favor ou contra? Eu vou responder, depende. Como que ela vai ser feita? Qual que são os projetos? Qual que vai ser o valor? Como que vai ser organizado para a população mais pobre essa privatização? Então, por exemplo, privatização dos Correios, eu acho que é interessante. Agora, privatização da água, aí eu acho que já é um pouco complicado, especialmente quando a gente analisa os outros países do mundo. O Chile privatizou a água e, apesar do serviço ter ficado melhor para a população mais rica, os mais pobres não tinham dinheiro para pagar aquele serviço. Então, eu acho que o que você falou, direita, esquerda, beleza, serve para a gente ter um norte. Mas, na minha opinião, a melhor forma de você se guiar é pautado na eficiência. Assim, pô, essa medida pública é melhor ou pior? Você acha que dá para misturar um pouquinho? Então, algumas coisas que o pessoal mais liberal fala, dá para juntar com alguma coisa que a galera mais progressista também fala? Você acha que dá para... Dá para conciliar. Tem um equilíbrio ali. Porque, assim, do ponto de vista econômico, que é a minha área mesmo, eu rechaço todas as pautas dos liberais? Não. Por exemplo, a facilitação de criação de empresas é uma ótima pauta. Não vejo problema nenhum. Agora, abrir o mercado, desregular o mercado, aí eu já sou um pouco contra, especialmente quando a gente está falando de um mercado estratégico, que é um conceito econômico que todas as potências mundiais têm mercados estratégicos. É difícil você ver um país que se abre totalmente as pernas. Então, nesse sentido, acho que é bom pegar um pouquinho de cada. Você vai conciliando um pouquinho até montar o modelo perfeito ali. E o Lula, em algum sentido, fez isso. Porque o Lula, dos anos 80, 90, ele é aquele cara, não, socialismo, ele até falava de socialismo, vamos socializar os meios de produção e tal. E aí ele foi se moderando e tal, soube conciliar bem os interesses da elite, dos banqueiros com a população e fez um governo bom, na minha concepção. É, então, a galera tem uma mania, pelo menos as pessoas que eu conheço, não sou uma pessoa tão engajada assim politicamente, mas as pessoas têm a mania de polarizar, principalmente quem é muito de direita, como o Lula sendo uma extrema esquerda. E assim, do campo, pelo menos das pessoas que eu entrevistei aqui, que são mais engajadas politicamente, o Lula é muito longe dessa extrema esquerda. O Lula, da década de 80 e 90, dá para a gente argumentar como extrema esquerda, pelo discurso, ele não foi eleito. O Lula 1 e Lula 2, que são primeiro e segundo mandato, centro, esquerda moderada. O Lula 3, que é o de agora, centro, esquerda, quase centro. O Acabouço Fiscal, por exemplo. Acabouço Fiscal, foi uma conciliação e, realmente, comparado com o que o Lula gastou no primeiro mandato, segundo mandato, é muito menos, né? Ou seja, ele está bem mais à direita, digamos assim. Porque, normalmente, a esquerda tem que gastar mais e tal. Nesse caso, o Lula conciliou bem, sabe, os interesses das duas classes e agora ele está mais ao centro ainda. Então, aí, é uma tendência que o pessoal tem de falar, ah, a extrema esquerda, o PT, essas paradas. Não é assim, cara. Se for analisar mais friamente, o Lula está muito mais para o centro. Na minha opinião, tá? Eu sou idiota. Pra mim, o Lula está muito mais para o centro do que para uma extrema esquerda. E quem é de extrema esquerda não gosta do Lula. É isso que as pessoas têm que entender. Porque eu tenho contato direto. Ontem mesmo eu fiz um debate com um anarquista e eles odeiam o Lula. Eles falam que o Lula traiu a classe popular e ele traiu os princípios da extrema esquerda mesmo. O que eles gostam de chamar de esquerda radical. Mas, de forma etimológica, na palavra, extrema esquerda e esquerda radical estão corretos. Por quê? O extremo é aquilo que se desaproxima do centro. Aí você pode chamar de radical, que vem da raiz, né? Por isso que eles gostam do radical. Mas extrema e radical... Veja bem, eu não estou falando que extrema direita e extrema esquerda são iguais. Elas são diferentes. Só que os dois saem do centro, que é o status quo, né? O que é o que a gente está hoje. Então, apesar de eles... Ah, eu não gosto muito do termo de extrema esquerda. Paciência, é o termo certo. É o problema seu. Você não gosta, paciência. E a extrema esquerda, socialista, comunista, anarquista, todos eles falam que o Lula não é de extrema esquerda. Ele é um conciliador, ele não é um traidor da classe. E a gente não apoia o que ele quer, o que ele faz, né? É, tanto que eu entrevistei, na época, no meu antigo podcast, o candidato a governador pelo PSTU na época, que era o Altino Júnior e a professora Flávia. E aí eles estavam falando exatamente disso. Porque, para eles, a eleição, no caso, as eleições, não adiantam de nada. Eles não querem ganhar a eleição. Eles querem que as pessoas conheçam o trabalho deles. É. E quando a sociedade, que eles acreditam muito que haverá uma revolução, e vão encontrar eles como expoentes disso. Então, no caso da extrema esquerda, eles não querem nem ser eleitos. Eles querem que o povo tome o poder e vejam eles como uma liderança. Exato. E eles têm treta até entre eles. Eu achei engraçado isso. Muita treta. Porque o pessoal do PSTU tem uma treta com o PCO. Rolou uma polêmica porque o PCO fez uma postagem no Instagram, na época, culpando o PSTU pelo 7x1 do Brasil. E eles estavam indignados, assim, sabe? Cara... Eles levam num ponto enorme, entendeu? O PCO, ele é o mais doido de lá. Eles são a favor de porte de arma. Para as pessoas terem arma e fazerem revolução, por exemplo. E o PCO também já retuitou um tweet do Monark, para vocês terem noção ali. É. O PCO é o mais louco de todos. Mas, assim, o PSTU é um pouquinho mais coeso, digamos assim. Mas, mesmo assim, ele tem muita diversência com o PCdoB. Porque o PCdoB é o mais tradicional. E o PSTU é mais trotskista, que é uma outra linha da extrema esquerda. E eles tretam muito entre si. E é por isso também que não vai para frente, sabe? Eles não conseguem chegar numa coesão e se unirem. E, na verdade, mesmo que eles se unirem, vai dar o quê? 2% do Congresso, né? Então, assim, a luta deles não dá para ser de forma institucional. Tem que ser uma luta revolucionária. Mas, assim, eu particularmente tenho três motivos que eu não sou marxista, não sou de extrema esquerda. O primeiro é esse. Não tem aplicabilidade, não é palpável. Eu sou a favor de políticas públicas que são palpáveis. Então, assim, eu não vou nem ser um anarco-capitalista, nem um anarco-comunista, ou um comunista, porque é muito distante, né? E não tem como a gente aplicar essas ideias hoje. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é um problema político. Porque todas as experiências marxistas desembarcaram em uma ditadura, desaguaram em uma ditadura. E não é por acaso, não foi por acaso que elas se desaguaram. Foi porque o socialismo, enquanto teoria, ele tem uma tendência à concentração de poder, né? Que é justamente para você manter os meios de produção, que é a economia, você precisa manter a política, né? Então, você precisa controlar... Para controlar a economia, você precisa controlar a política. Isso a gente aprende na faculdade, que a política e a economia estão sempre juntos. Estão de mão dadas. Então, se você quer controlar a economia, você vai controlar a sociedade. É o que a Coreia do Norte faz, que é uma ditadura, não tem o que falar. E Cuba também faz num nível um pouco mais abrangente. Então, o problema de aplicabilidade, problema político e o problema econômico, que também é muito sério. O modelo socialista, por ele acabar com a propriedade privada, ele não incentiva a inovação e a competitividade, que são duas ferramentas muito importantes na economia. Ou seja, na União Soviética. A União Soviética cresceu muito no começo, só que quando todo mundo tinha os meios básicos, né? Todos os... Ah, todo mundo tem uma casa ok, uma casa pequenininha ali, mas ok, tem roupa ok. A economia parou de crescer. Ela estagnou. Os anos 70 é uma estagnação. Você vê ela crescendo assim, o gráfico do crescimento do PIB. Por quê? Porque não tem incentivo para crescer, não tem o lucro, que ele é importante na economia, né? Já tem o básico ali... É, e aí estagnou. E Cuba é a mesma coisa. Cuba começa a crescer, crescer, aí ela tem uma queda quando a União Soviética cai, mas ela volta e depois estagna, porque não tem essa competitividade, inovação que o mercado privado possibilita. Então, por exemplo, Apple competindo com Samsung ali, ah, eu vou criar uma tecnologia nova. E aí vai crescendo, a economia vai crescendo. E aí, sem esse incentivo, que os países estagnam. Quem conseguiu escapar disso foi a China, que abriu o seu mercado, justamente. Então, assim, a China tinha tudo para acontecer a mesma coisa que aconteceu com a União Soviética. Só que o Deng Xiaoping, né? Que é um pragmático igual eu, ele falou assim, não, peraí, se a gente abrir a economia e incentivar a inovação e a produção tecnológica? E aí, hoje a China já vai passar aos Estados Unidos aí, acho que em 2028 já passa.